A minha orquídea que eu plantei, eu fiz aqui, coloquei essa lata, a metade de pedra e a metade de concreto. Enfiei esse toco de madeira, de ficus e eu plantei essa orquídea aqui, ela precisa ter um trato, vou dar uma geral nela, mas você pode observar que ela filma bonita aqui também, tá ok? Então essa aqui é a nossa orquídea, que a gente fizemos o suporte para plantar e você pode fazer esse processo aqui, tá? Depois nós vamos fazer um vídeo, pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar, essa aqui nós vamos enrolar ela com capa de coco, depois passar pra vocês como que é essa casca de coco, tá bom? Tá aí, um abraço pra vocês e continua acompanhando o nosso trabalho e com certeza vocês terão sucesso com o aprendizado também, tá ok? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês, gente. Um abraço e até mais.